Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu tô aqui pra contar pra vocês sobre a minha nova tatu Então ela é a minha terceira tatuagem, porque a primeira é a do dedinho A segunda é o dente de leão no ombro E essa é a minha terceira tatuagem, que vocês já sabem que ela foi feita na costela Mas vocês não sabem o que é Bom, então por que eu decidi fazer essa tatuagem? Eu já tava querendo há muito tempo fazer a tatuagem na costela Antes mesmo da do ombro, eu queria fazer a tatuagem na costela Só que quando eu fui fazer a do ombro, eu tava com medo da dor da costela Porque falaram que a dor era insuportável, que não sei o que E eu falei, ah, eu não vou aguentar, então eu prefiro primeiro fazer uma em outro lugar E aí depois eu crio coragem pra fazer a da costela Tanto é que eu decidi fazer a minha tatuagem no ombro direito Porque eu sempre quis fazer a da costela do lado esquerdo Que também é o lado que mais dói Mas enfim, aí na época eu queria fazer Eu não tinha certeza de que frase eu queria fazer Na época que eu fiz a do ombro Então já foi mais um motivo pra eu adiar a tatuagem E aí recentemente eu fiquei com... Falei, eu quero fazer a tatuagem, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer Eu já tinha decidido a frase, já fazia o tempo também E eu vou pra Porto Alegre agora Não nesse final de semana, no outro final de semana Que é aniversário da minha cunhada Beto Eu vou lá na casa do meu irmão, visitar eles e tudo mais E a gente tinha combinado Que quando eu fosse pra lá, pro sul, pra Porto Alegre Eu queria fazer essa tatuagem Ela também quer fazer uma, que eu não sei qual que é, mas ela quer fazer uma A gente falou, ah, vamos juntas, né Porque as duas estavam meio com medinho, meio sem coragem A gente falou assim, bom, a gente vai junto Você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha E a gente se ajuda lá Então eu já ia fazer esse mês mesmo Só aqui em Porto Alegre Aí fui pros Estados Unidos Fui pra Disney com o Lu A gente foi pra Miami E a gente falou assim, ah, vamos passar na frente do Miami Pra tirar uma foto na porta Pra mostrar, porque no vlog vai ficar legal Só que assim, com a intenção só de tirar foto na porta Porque a gente imaginou assim, ah, vai ser uma fortuna fazer tatuagem lá Imagina, vamos só pra ver mesmo Tipo, turista, né Aí fomos nisso O tatuador tava na porta Quando a gente chegou A gente falou assim, ah, vamos entrar A gente perguntou, a gente pode entrar? Ele pode A gente, ah, vamos entrar, vamos dar pra filmar E aí o Lud, curioso, foi perguntar o preço de fazer uma tatuagem lá E ele falou assim, bom, pra fazer uma tatuagem simples Que é só uma frase, alguma coisa assim 100 dólares, que sei lá, 200 reais mais ou menos Não é barato, assim, comparado com o Brasil Eu teria pago praticamente a mesma coisa Dependendo de onde eu fosse fazer E... Então não é... A gente falou assim, ah, não é caro, é um preço ok E é Miami Inc, que é conhecido pelo seriado É, pelo seriado de TV e tudo mais A Mora passando, roubando as minhas coisas que tão no chão Bom, aí O Lud falou assim, eu já sei o que eu quero fazer Eu vou fazer Aí eu fiquei assim, ai meu Deus Mas será que eu faço? Eu já sei o que eu quero Já sei onde eu quero Mas será que eu faço aqui? Será que eu faço hoje? Eu não... Estava preparada psicologicamente pra fazer Assim, lá Não pensei que eu fosse fazer Aí ele diz, ah, aproveita que você tá aqui Aproveita, aproveita Bom, então vamos fazer Já tô aqui mesmo Vamos fazer Aí decidi fazer a tatuagem E aí eu vou mostrar pra vocês Como que foi fazer a tatuagem Bom, sobre a dor É assim Eu achei que fosse doer muito, muito mais A minha expectativa de dor era muito grande Mas aí, assim, dói Dá pra ver a minha cara de dor Mas, dói mais quando tá passando em cima do osso da costela Na hora que tá passando na pele, normal Não senti tanta dor, não Eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginei que fosse ser E super, super... Uma dor que dá pra aguentar, assim Eu não... Dessa vez eu não passei mal nem nada Então eu consegui aguentar bem a dor E... Mas eu achei que doeu muito menos do que eu imaginei que fosse doer Foi uma dor ok Mas quando passava em cima do osso Além de doer, dava uma frição Porque dava uma sensação de que tava batendo no osso, sei lá Mas... Nada insuportável Nada que não dá pra fazer Eu achei que fosse uma dor que eu ia ter que parar no meio, sabe Mas não Fiquei quietinha até o final Só mordendo os lábios Mas aguentei bem a dor Foi tranquilo até Bom, não deu pra filmar direito O que que acontece? Eles não deixavam... Só deixavam a pessoa que ia tatuar em tralhe Aí tinha uma barreirinha, assim, segurando Então a gente não podia chegar perto pra filmar Então... E já achei isso um pouco chato O que eu achei do Miami Ink? Eu achei... Eu esperava muito mais por ser conhecida Pelo seriado e tudo mais Eu não acho que vale a pena fazer lá Eu acho que vale a pena você fazer Aqui Ou não necessariamente por ser caro Ou num lugar mais barato Não Mas pela experiência em si Eu acho que a tatuagem não é só tatuagem É toda experiência de fazer Quando eu fiz a linha do ombro Eu super recomendo o lugar que eu fiz Eu vou até deixar aqui embaixo também Porque além de eu ter gostado muito do resultado final Eles deixaram todo mundo ficar lá Junto, conversando Filmando de perto Eles foram super cuidadosos Eles desenharam minha tatuagem umas 400 vezes Até eu falar que era o tamanho que eu queria Então... E conversava comigo enquanto eu tava fazendo Sabe? Contava história Pra eu me distrair Isso foi super legal Agora no Miami Ink O cara que fez era o Japa lá Que é o Yoji Yoji, sei lá Desde a época do seriado Ele tava aprendendo a fazer tatuagem E eu vou dizer que até hoje ele não aprendeu, gente A minha ficou ótima Não teve problema nenhum Só que durante a tatuagem Ele parou e pediu ajuda pra um outro cara mais experiente Terminar porque ele tava com medo de errar Ou seja, uma frasezinha deste tamanho Ele tava com medo de errar Aí isso aconteceu a mesma coisa que a tatuagem da Nicole Então ele não é bom Fora que ele é super grosso, super seco Não conversa Sabe? Se sente ou metidão ou bonzão Sendo que ele nem é o bonzão Se ele fosse o M Que é o careca Que é o bonzão Tudo bem Mas não, entendeu? Então eu achei que ele se sente muito pra quem ele realmente é Então eu não faria lá de novo Assim Porque, sei lá Você pensar O seriado, não sei o que Teria que ser super bom Se eles são tão conhecidos Eles não deviam admitir mais assim Tantos problemas, tantos erros E eles deveriam ser mais simpáticos Sabe? Só porque eles são conhecidos Eles são super ignorantes Então Mas do mesmo jeito Eu gostei da minha tatuagem Só que Se eu fosse fazer outra tatuagem Eu Ou faria no mesmo lugar Que eu fiz a minha do ombro Mas eu não faria lá de novo Sabe? Não só porque é em Mariana Claro Mas eu digo pela experiência Eu acho que vale muito a pena Você ir num lugar que você Alguém te indicou E você conhece O cara que faz a tatuagem Você sabe que ele é bom E que tenha toda essa experiência De você poder conversar Sabe? Mas tudo bem Já foi Então Eu vou mostrar Minha tatuagem pra vocês Por que que eu decidi Tatuar essa frase? Minha tatuagem é Let it go Let it go Let it go Por que que eu decidi Tatuar essa frase? É a música da Demi Que também é a música Do filme Frozen Que é a música Let it go Let it go em si A frase só Quer dizer Deixe ir Mas Eu tatuei Let it go Por toda a tradução Por trás da música Por que? Eu gostei Na época Eu assisti Logo que eu assisti Frozen Eu me apaixonei Tanto pelo desenho Tanto quanto Pela música E a música Encaixou muito Com o meu momento Atual E aí eu falei É essa frase Que eu quero pra mim Let it go Vai ser a frase E desde que eu assisti Desde que eu escutei a música Eu escutei e assisti o filme Pela primeira vez Eu já tinha decidido Qual era a frase E eu já assisti o filme Umas quatro ou cinco vezes E a música Eu fico escutando Quase todos os dias E eu não tenho dúvidas De que essa foi a frase Perfeita pra mim Então eu vou falar Pra quem não sabe A tradução da música Alguns pedaços Que é o porquê Da música pra mim Que é o significado Então o significado Da tatuagem pra mim É tudo isso daqui É engraçado Como a distância Faz tudo fazer sentido E o medo Que uma vez me controlou Nunca mais vai conseguir Me alcançar E aí Essa é a parte Que é a principal pra mim Que é O que quer dizer pra mim É... O que quer dizer Que é a tradução Agora é a hora De ver o que eu consigo fazer Para testar os limites E romper as barreiras E ultrapassá-los Então É o que eu tô fazendo agora Eu tô fazendo tudo Que eu nunca fiz Tudo que Sabe Indo viajar do nada E fazendo coisas Totalmente diferentes Que eram muito difíceis Pra mim Que eu não tinha coragem De fazer antes Então Eu tô indo Tô fazendo Tô usando batom Tô fazendo um monte de coisa Que eu não gostava de fazer Antes Que eu tinha medo De fazer Eu tinha nojo Enfim Então eu tô testando Todos os meus limites Tô tentando fazer Tudo que eu posso fazer E tô rompendo Todas as minhas barreiras Entendeu De tudo isso Tô rompendo Essa barreira De ter nojo de batom E então Esse é o principal Assim Da música pra mim Aí fala também Não tem certo Não tem errado Não tem regras Pra mim Agora Eu tô livre Então eu tô livre Pra fazer o que eu quiser Sem regras Sem ninguém me impor Regra nenhuma Aí fala Let it go Você nunca mais Vai me ver chorar Aí fala assim Eu nunca vou voltar O passado está no passado Aí ele fala também The perfect girl is gone Que quer dizer A menina perfeitinha Aquela bonitinha Foi embora Então eu acho que até Essa mudança do cabelo Pra mim foi isso A Fabizinha Menininha Não que foi embora totalmente Eu ainda sou uma criança Por dentro Mas ela foi Tá bem distante agora Da minha realidade Sabe Então The perfect girl is gone Foi embora E aí Let it go Let it go Então é todo esse significado Pra mim De a menina perfeitinha Foi embora O passado Tem que ficar no passado Vocês não vão mais viver Eu chorar Por nada Nem me lamentar Eu tô muito feliz Eu tô livre Eu tô testando Todos os meus limites Só tô rompendo todas as barreiras E quero continuar fazendo isso Entendeu Quero continuar Então Apareceu a oportunidade Eu não quero ter medo Eu vou agarrar Então vou fazer o que tiver Que fazer pela frente agora Então foi todo esse significado Pra mim Eu já queria fazer essa tatuagem Há um tempo Como eu falei Mas assim que eu vi Essa frase Da música Eu falei É essa A música é essa É o meu momento É isso É agora E aí Foi por isso que eu fiz a tatuagem Eu acho que muita gente Também gosta de Frozen Eu tenho aqui as coisinhas Que eu vou mostrar No vídeo de comprinhas ainda Mas eu tenho a minha Elsa Gente, ela é linda Ela é incrível Aí tem a Anna também Essas foram as únicas Que eu encontrei Elas estão aqui de enfeitinho Pra mim Mas não foi pelo filme Que eu fiz a tatuagem E sim pela letra da música Então Let it go Deixe ir Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vai ter gente Que vai adorar a tatuagem Vai adorar o significado A frase Então quem gostar Muito, muito, muito Dá um curtir aqui embaixo Pra eu saber se vocês gostaram Eu sei que tem gente Que não gosta de tatuagem Que é contra a tatuagem Ou que não gostou do significado Mas aí também vai do gosto De cada um E eu acho que também É uma coisa que é muito Do momento de cada um Então esse é o meu momento E foi por isso Que eu tatuei essa frase Mas claro Que aí também é gosto É cada um é cada um Não vamos discutir Essas coisas aqui Mas é isso Espero que vocês tenham gostado De eu ter compartilhado Essa minha experiência com vocês Até os próximos vídeos Beijinhos Tchau, tchau